Olá, todo ano no Brasil ocorrem centenas de feiras e exposições agropecuárias. E elas não param de crescer. Não haveria tempo aqui de comentá-las todas, né? Mas tem uma que acaba de se encerrar, durou nove dias, que merece um comentário. Foi a 47ª Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul. Ela foi uma demonstração da resiliência e da perseverança dos agricultores gaúchos. E trouxe um recorde de volume e de negócios. Mais de 700 mil visitantes. Na parte de vendas e leilões, cresceu 50%, 19 milhões. Também a agricultura familiar teve uma participação extraordinária. Cresceu em 25% com relação ao ano anterior, com negócios da ordem de 10 milhões. Na parte de equipamentos, máquinas, compromissos de venda da ordem de 7 bilhões. Nem tudo isso se confirma depois. Mas, enfim, um movimento muito significativo. Olha que teve gente dizendo que não valia a pena fazer a Expo Inter esse ano. Devido à inundação, teve locais lá onde estão os pavilhões que a água chegou a mais de 2 metros de altura. Mas não. Os agricultores determinados, os pecuaristas, se mobilizaram. E contra tudo, de certa forma, e contra todos, fizeram essa extraordinária Expo Inter. Eles comunicavam a alegria, o agradecimento a toda essa solidariedade que veio do Brasil. Quando no campo eles vinham passar caminhões, pouco importa o que traziam, para ajudar o Sul. Isso os animava a prosseguir. E, às vezes, de onde eles mais esperavam ajuda, não veio nada. Veio muita promessa. Mas eles continuam mostrando o seu valor. E a Expo Inter, e os agricultores, e os gaúchos, estão de parabéns. E a Pusha Inter. E a Expo Inter. Obrigado.